E nós voltamos, e agora eu não sei se é Iceman ou se é Fireman, eu acho que é o Iceman. Também acho que é o Ice. Bora lá. Essa vai ser a primeira vez que a gente vai terminar uma... Mano, uma praia de gelo. Que bizarris... Olha a cara! Ele vem tipo... Filho da puta, toma chuva de bala. 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 Eu vou te dar um soco. Não vota, velho. Não vota porque eles... É, eles respaldam. A cara dele é muito trouxa. Ah, você tem que acertar na cara deles, porque senão... Isso era pra ser água? É. Trouxa, né? Demais. É tipo um papel... Uma PNG de fungo, tá ligado? É, mano. Não tem física nenhuma, mano. Puta que pariu. Nossa, e a música tá legando por algum motivo. Essa música é bem baixinha, hein? Mas é que nem era mais legal. Nossa, é bem lixinho, velho. Bem lixinho. Droga. Aí no lugar dos Butchbill tem uns pinguim invador. Quem disse que pinguim voa, caralho? Quem disse que pinguim voa? Ah, você desliza, hein? Cuidado. É. Acho que essa vai ser... A primeira vez que a gente vai fazer um jogo num dia. Verdade, mano. Na vida, sim. É, na vida. Ué, e agora? Ah, não, não. Ah, não, não, não. Mata esse bicho, não tem como matar ele, não? Não, não tem. Ah. Não, 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 não. Pula nesse. Pronto. Ih, quase. Ah, velho, que coisa escruta, mano. Filha da puta, olha isso, mano. É muito escruto, velho. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Ah, me, me, me. Isso, rapaz, vai. Eu não sei por onde você tem que pular ali. Tronto, pronto. Isso, isso. Espera, vai, pôr. Ah, quase que você pode acelerar. Ué, este é que você tá lá, você tá... Porra! 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 Shit! WTF! F***! Masmaoui! Chit! 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 Tá fodendo! Isso. Chit! Quaaaz! What the fuck? Shit! Beleza, beleza Mano, eu sei que o pulo errado ali Ahn 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 Caiu de cu na antena dele Eu vi Vai, vai Ahn E esse mouse aqui, hein Maroto Eita porra Ahn Eita porra Eita porra Eita porra FPS dropando aí Ahn Ahn É a música aqui É assim que eu to vendo ela É assim que eu escuto essa música Doeu meu ouvido aqui, mano Pingo, pingo Nunca mais vou gostar de pingo Nud Nud Nudes, nudes Vem, vem E morreu Ahn, vai volta pra aqui Ahn Ahn Por que que isso aqui não morra num tiro? Vai tomar Você viu que o negócio de subir e não voltou? Não A física no Mega Man é assim As coisas sobem e não voltam O foda é que isso aqui Era pra Pra gente poder É Ahn Aqui na água O Mega Man pula mais lento É, trouxão Essa é a porta da Nud Nudes, nudes 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 Agora eu olho Nnn 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 Eu achei que ele ia mais descer Ta ligado? Aeeeee, garoto Agora sim, mano Quando você cair Parece aqueles personagens que quando vai correr Ta ligado? De desenho antigo Aqueles que há 10 anos pra correr Ai fica com aquele barulho Ahn Ah velho, esse aqui vai ser fono. AGORA! 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 DE PRIMEIRA! Nossa, eu sou um lixo, eu nem vou jogar mais. De novo? Ah, mano, que legal. Nossa, que fase filha da puta, mano. Que fase desgraçada. ÊÊÊÊÊ! Pera aí, você que... Aêê, porra. Tá, e agora? Eu não sei o que eu faço. Aí, ó. É aí o primeiro. Putz, esse aqui vai ser foda de pegar. Vai. Nossa, mano, vai tomar no cu, velho! Olha isso, que... Filha da puta! Mano, o bicho sumiu daqui de baixo. Sim. Eu fiz aquele esquema de... É só tudo coisa da minha imaginação, tá ligado? Aham. Aêê! Aaaaaaah! Nossa, tem que voltar tudo. É, aí você... Nossa, é... Coisa de pusão. Que merda, né? Vai! Vai! Aêê! Vai! 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 Tá, eu... Ué! Eu não entendi também. Ah, tem que ir pra lá. Você tem que voltar aí. Vai! Vai tomar no cu! Nafune, se eu arrombar. Nafune é um cuzão. Tá, pra... Eu tenho que voltar, né? É, você tem que pular na hora que ele sumir e voltar. Só pra vir daqui. É. Aêê, beleza. Já burlei o esquema. Tá, pra que lado? Aqui? É. E agora? Vai! Ah, é pra cima! Droga! Calma aí, nós vamos chegar lá. Nós... Nós chegamos lá. Engra Não é que eu sei. Ah, vai tomar no cu! Que ódio, né? Ainda bem que é feito de robô. Elê é feito de robô. É porque ele tava sentindo um puta frio, tá ligando. Aaah, mueba! 知! É bom pra fazer vídeo! porque as crianças gostam de Amoeba e eu também gosto de Amoeba mas acho que fazer vídeo sobre Amoeba não é legal é troux winter palmas pro Felipe na moral você foi foda na moral eu sei que eu não deveria, mas vou dar essa vestite porque eu estou com medo Eu não quero fazer aquilo lá de novo. Se eu passar de... Olha que coisa... Ai, velho. Não, foda-se. Servistente. Eu não quero fazer aquilo lá de novo. Nem eu. É que a gente acabou de zerar God Hand e tipo... A gente é covardão, né? Ai, cara. Covarde é esse jogo, mano. É verdade. Olha a cara desse arrombado. Vai tomar no cu. Hummm. 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 Não, vai. Eu quero saber de onde que a gente volta. Eu vou morrer aqui? Depende de onde a gente voltar. Ai eu... Eu deixo o meu irmão. Hummm. Ah! Tá, vamos ver. A gente volta de onde. Nossa, vai aí, velho. Opa! Opa, doendo no esporte! É que a gente foi tão rápido. A gente foi tão bom. Ah, arrombado. Ei! Olha só! Tô ostentando vida aqui. Eita porra. O que que tá acontecendo? Mega Man ganhou um novo poder. Ele enfrentou o Teleportman e aí... Teleportman? Ele enfrentou o Teleportman e agora ele... Toma! E agora, pode eu subo nesse cara. Pera. Como hora ele vai vir? Homem. 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 Toma! Toma! Atira nele!? Ao ver! Uhm! Cuidado! Teleportman! Ele existe. Ele é um boss secreto desse jogo. Nós enfrentamos ele sem vocês verem. E a gente ganha o poder dele. Que? Não, você viu? Aí depois você fala, não, vocês estão roubando... Esse jogo acabou de roubar na minha casa. Eu não tô roubando porra nenhuma. Eu sou... É isso aí. Mano, você viu que escroto, velho? Ele me bateu e eu... Mano, você tem que fazer plataforma ali, velho. Não, você tá de zoeiro. Tem. Ele chega aqui pertinho, eu acho que é assim... Ah! Olha isso, você viu que é home bad? Eu acho que já deu tempo, né, velho? Nem sei. Já, já deu tempo, faz tempo. Já deu? No próximo episódio, pessoal! Tchau, tchau!